Item 10, processo 48.500, 34.93, 2013, 58. Recurso administrativo interposto pela Companhia Leste Paulista de Energia em face do AI 426TN 2347-2012 da Arcesp, que aplicou penalidade de multa em decorrência de transgressões dos indicadores de continuidade e das compensações por transgressões. Diretor Lator, doutor José de Rosa. A Arcesp realizou a ação fiscalizadora na Companhia CPFL Leste Paulista no período de 21 a 25 de maio de 2012, com o objetivo de verificar os processos de apuração dos indicadores de continuidade e pagamento das compensações por transgressões dos limites dos conjuntos de 2011. E foram registrados seis constatações, oito não conformidades e seis determinações constantes do relatório de fiscalização Arcesp 3.111 de 2012, tendo a distribuidora apresentada sua manifestação no prazo estabelecido. Em 25 de março de 2013, a Arcesp, por terem confirmadas as irregularidades e serem consideradas insatisfatórias e justificativas, decidiu pela instauração de processo punitivo para as não conformidades N1 a N8 e pelo não cumprimento da determinação T1 a D5, acarretando a emissão do alto de infração nº 426 e a aplicação de multa de pouco mais de R$ 44 mil. A CPFL Leste Paulista recebeu o alto de infração em 28 de março e apresentou recurso em 10 de abril, solicitando alternativamente anulação integral da multa, alteração nos enquadramentos, revisão da premissa de sanções irrecuíveis e utilizada, redução na dosimetria e subsidiariamente a conversão da multa em penalidade e advertência. Em 27 de maio de 2013, a Arcesp, em julho de reconsideração, decidiu pela manutenção da multa não eximindo a distribuidora do cumprimento das determinações no prazo de 60 dias após a decisão administrativa final, encaminhando na mesma data o processo para apreciação da ANEL. Em sorteio realizado em 17 de junho de 2013, a diretora Edivaldo foi designada relator do processo. Em julho de 2013, a assessoria do diretor Edivaldo solicitou a PGE a análise e julgamento das questões. Em 11 de julho de 2013, a PGE solicitou a SFE a elaboração da nota técnica para subsidiar sua manifestação. Em 4 de nove, ocorreu reunião entre o diretor, relator e a distribuidora. Em 2 de 10, a distribuidora encaminhou o memorial solicitando sua apreciação e reconsideração. Em 26 de 2 de 14, a SFE encaminhou nota técnica e seu posicionamento sobre o assunto. Tendo em vista o término do mandato do diretor Edivaldo, em sorteio realizado em 24 de março, foi designado relator do processo. Em 10 de 4, por meio de minha assessoria, solicitou a PGE a análise e emissão do parecer para subsidiar o julgamento do assunto. E em 3 de agosto de 14, a PGE encaminhou o parecer 414. É o relatório. Procuradoria. Procuradoria examinou esse recurso ao ordem de infração por meio do parecer 414.2.0.4. Aqui é um ordem de infração bastante detalhado, que diz respeito à penalidade por transcrição de indicadores de continuidade. Destaco aqui a não conformidade N5, que é por não atualizar o número de unidades consumidoras para o cálculo de indicadores de continuidade no ano de 2011. Em relação a esse ponto, a Procuradoria discordou do enquadramento, que estava no artigo 6º, inciso 1º, da resolução 63 de 2004, e proponha o seu reenquadramento no artigo 5º, inciso 4º, que é de deixar de manter registro atualizado dos dados para apuração de índices de qualidade. Então, nesses termos, a Procuradoria opinou pelo conhecimento e provimento parcial do recurso. O recurso merece conhecimento por ser tempestível. E as não conformidades apenadas, conforme apresentado na exposição de motivo da ordem de infração, estão descritos no quadro a seguir. Então, estão todas as 8 aí, bem como as determinações que elas deverão cumprir após a decisão em última instância. E, para não conformidade a N1, a distribuidora informou que o seu sistema indicador de qualidade possui certificação internacional ISO 9001, entendendo assim que o critério adotado pela fiscalização não possuía respaldo. Alegou que a ANEL não estabeleceu em regulamento a autoridade providencial histórica de alterações de forma sistêmica, não sendo estabelecido em regulamento ser necessário e suficiente que os dados das ocorrências emergenciais fossem apurados por procedimentos auditáveis. Entendendo que a certificação ISO 9001 não isenta a distribuidora de apenação, mas destacamos que os regulamentos estabelecem a autoridade dos procedimentos serem auditados, visto que permita a verificação dos indicadores apurados. A fiscalização verificou que a constitucionária edita dados sem manutenção documentada dos dados originais das ocorrências para disponibilizar a fiscalização e, ao sobrepor dados corrigidos sobre os anteriores, o histórico fica perdido, impossibilitando a fiscalização, as fiscalizações ou acesso às informações originais. Assim, a N1 deve ser mantida. Em resposta à solicitação para conversão em advertência, esclarecemos que a N1 não está tipificada de forma a ser aplicada com penalidade e advertência. Para as não conformidades N2 a N8, a CPFL Leste Paulista não apresentou recurso quanto ao mérito, alegando a impossibilidade de considerar para fim de reincidência a existência de sanções relativas a infrações distintas, pois as sanções anteriores aplicadas não envolveram a mesma infração que foi atribuída. E a distribuidora apresentou no memorial novas considerações em relação às não conformidades relatadas a seguir, que foi realizado o reprocessamento dos indicadores de continuidade e corrigido os pagamentos das compensações, quanto necessário, e solicitou o reenquadramento das não conformidades N2 a N8. Destacamos que o autoinflação foi lavrado em estrito atendimento aos procedimentos estabelecidos e que foi utilizado a condicionar de sanções administrativas nos últimos quatro anos. Nesse modo, a SFE manifestou-se pela manutenção do autoinflação. E a PGE também opinou para todas as não conformidades apenas com ressalva a N5, considerando corretos o enquadramento de dosimetria utilizado. E com relação a N5, a PGE opinou, conforme já relatado, por alterar seu enquadramento, visto que a irregularidade referência a não atualizar o quantitativo de unidades consumidoras para o cálculo dos indicadores, e que a infração melhor que se enquadra no inciso 4º do artigo 5º, que versa sobre deixar e manter o registro atualizado dos dados utilizados para a apuração de indicadores. E estamos de acordo com a PGE, alterando o enquadramento da N5 com o recálculo da multa. Em relação à argumentação da distribuidora para o agrupamento das não conformidades, e aplicando-se uma única penalidade, a PGE manifesta-se de que não foi identificada a ocorrência de dupla penalização, pois as infrações são distintas com o que estamos de acordo. E pelo exposto, a multa aplicada deverá ser revista, mantindo o enquadramento das dosimetrias para N1 a N8, alterando o enquadramento para N5, resultando com a redução da penalidade de multa para R$ 25.999,56. Ou seja, eu estou apenas alterando a penalidade da N5, que estava no grupo 3, para o grupo 2, mantendo a mesma abrangência e dosimetria. Então, ela cai aí 10 vezes o valor. Então, diante do exposto e do que consta do processo, voto por conhecer no mérito, acatar parcialmente o recurso da CPFL e Leste Paulista, alterando o valor da multa para R$ 25.999,56, que deverá ser recolhido em conformidade com a legislação vigente. E voto ainda por determinar o acesso para acompanhamento do convivimento das determinações de N1 a N6 nos prazos estabelecidos. É o voto. Em discussão. Em votação. Eu voto com o relator. Também voto com o relator. Também voto com o relator. Em voto com o relator, proclamo que a diretoria decidiu por conhecer e no mérito acatar parcialmente o recurso da CPFL e Leste Paulista, alterando o valor da multa para R$ 25.999,00, e também por determinar a CESP o acompanhamento do cumprimento das determinações de N1 a N6 nos prazos estabelecidos. Próximo item. Próximo item. Próximo item. Próximo item. Próximo item. Próximo item.